olá pessoal vamos trabalhar olha só que eu vou montar hoje hoje eu vou montar um coquidama aqui eu já tenho um musgo de dois tipos já está na água esse é o mais clarinho eu vou fazer com esta planta espero que dê certo ela é uma planta resistente vamos fazer a experiência também irei estar usando esse fio de nylon ele é um fio bem fininho é o que eu tenho na minha casa eu vou tentar fazer com esse que aqui é uma linha de pesca é do meu filho aí eu corri lá e peguei um vou usar um pouco olha aí pessoal já montei aqui ó a partezinha que eu vou colocar a plantinha então eu só vou usar ela assim porque ela já tem conta em terra então creio que é o suficiente para que ela sobreviva desde já pessoal eu quero agradecer a todos os amigos inscritos que confiar estão me dando apoio eu sou muito agradecida a todos vocês que deus abençoe vocês grandiosamente eu eu tenho assim para agradecer a deus no pouco quero muito ele vos colocará então eu agradeço eu sou agradecida desde já a todos vocês né que tá me dando força aí tá me dando like confiando porque eu creio assim um like é como é uma assinatura é onde você fala assim confirma você tá ajudando o próximo a crescer eu agradeço a todos que estão compartilhando comigo aí no canal se inscrevendo e que deus abençoe desde já a todos né aos inscritos e a não os inscritos também então vamos lá aqui eu já montei a plantinha a caminha né feita de musgo eu molhei certo agora eu vou colocar essa plantinha aqui no meio dela e o que eu vou fazer vou formar aqui uma bola já tentei fazer experiência com uma é é uma coisa muito gostosa de fazer e aí você pode estar fazendo que você também vai conseguir é espaço se você não tem espaço então essa maneira que é uma maneira se você tem uma planta na sua casa que depois de pronto ela vai ficar espindurada né então é um trabalho que eu fiz a primeira experiência não mostrei fiz o teste para depois fazer um vídeo mostrando para vocês já volto para vocês já volto para vocês aqui eu vou primeiramente vou passar o nailo né vou passar o nailo aqui vou prender ele dentro do meu dedo essa aqui é a linha de pesca ela é bem fininha vai precisar de muita dedicação já já eu volto para vocês mostrando para vocês como conseguir conseguir como ficou a bolinha já estou passando aqui ó o fio de nailo você tem que prender toda esse músico né fazer uma cestinha enrolando o músico olá pessoal olha só que coisa mais linda meu coquidama olha que coisa mais linda amei 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 olha bem discreto gente está espindurado dá para perceber que ele está com o fio de nailo e ele fica bem disfarçado olha é uma arte é uma arte coisa linda é isso aí pessoal curtam dá um like um like de coração compartilha se inscrevam e até o próximo vídeo tchau tchau